E como o Everton Ribeiro foi o cara do jogo, vamos ouvi-lo. A única resposta que a gente pode dar é dentro de campo, a gente conversou muito sobre isso. Eu queria enfatizar aqui que nunca teve a panela, que foi muito falado nesse momento complicado, né? Que se fala muito em verdade, mas a gente tem a plena consciência de que só, cada vez mais juntos, a gente vai conseguir sair dessa situação, trabalhando forte, um ajudando o outro. O míster hoje nos mostrou o caminho e nós realizamos ele bem, conseguimos impor nosso ritmo. Depois, como ele mesmo falou, depois de 2x0, acabamos baixando um pouco a nossa tensão, a intensidade. Fomos cobrados no intervalo e depois, segundo tempo, retomamos o nosso melhor. A gente tem que estar atento a todo momento no jogo, mas foi uma grande partida de todos. Uma grande festa dentro do Maracanã, né? A torcida apoiando. Isso é muito importante para nós, a gente sabe como faz a diferença quando a nação está cantando, está festejando, está nos ajudando ali dentro de campo e a gente espera que seja assim.